Olá, pré-dois! Vamos realizar hoje a atividade da folhinha 76, o bar continhas, um nome de mãozinha dada e a data. Essa continha é diferente. Nós temos uma legenda aqui embaixo. Todo o resultado da continha que der 4, nós vamos pintar de azul. Quando der 7, nós vamos pintar de laranja. Quando der 5, nós vamos pintar de verde. Quando der 8, vamos pintar de vermelho. Quando der 6, nós vamos pintar de amarelo. E quando der 9, nós vamos pintar de rosa. Eu vou ajudar com algumas continhas. O restante vocês vão fazer sozinhos, porque eu sei que farão com muito capricho. Vamos lá? Por exemplo, eu tenho 3 e mais 3. Quanto deu para 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando der 6, eu vou pintar de amarelo. Olha aqui. Vou mostrar para vocês. Fazer outro, hein? Eu tenho 4, mais 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 outra vez. Então, é amarelo novamente. Exatamente. Mais um amarelo. Mais um amarelo. Peraí para 2, porque eu já vou mostrar. Agora, eu tenho 3, mais 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5, eu vou pintar com o verde. Olha. Agora, eu vou deixar vocês fazendo sozinhos. E já, já eu volto, porque eu vou terminar minha atividade aqui. Ah, eu quero um guarda-chuva bem caprichado. mas eu vou deixar você, então... vamos lá! Obrigado.